E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato E como vocês podem ver, os peões já estão aqui para mais uma lida, meus amigos Onde a gente vai ter que tirar as vaquinhas holandesas e o touro daqui do cercado, meus amigos Porque vai estar chegando umas vaquinhas cimental que a gente vai estar colocando em cria também, meus amigos Mas antes, já prepara a pipoca para assistir o vídeo E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo Só não esquece de estar deixando aquele super like E como vocês podem ver, a gente vai deixar as vaquinhas holandesas aqui na frente da casa do seu Juca, meus amigos Estão prontos para essa lida? Então vem com nós! Eira boi! Eira boiada! Pou! Pou! Então vamos abrir essa porteira aqui, meus amigos Os cavaleiros estão entrando ali e tocando as vaquinhas aqui para fora Vamos pedir para a gurizada abrir aqui, abre para nós aí, Paulinho Muito bem! O Paulinho acabou de abrir a porteira, meus amigos E os peões vão tocar as vaquinhas e o touro aqui para fora Então vamos nessa, meus amigos! Vamos que a lida vai estar muito boa! E lá foi seu Juca, pessoal! Toca, seu Juca! Toca essas vacas e esse touro ali para fora Para nós estarmos colocando as novas vaquinhas que vão estar chegando aqui E olha só, meus amigos! Seu Juca já foi lá tocar Eira vaca! Eira vaca! Eira toro! Eira toro! Pou! Pou! Esse aqui é um touro holandês, meus amigos! Vamos tocar ele para lá, então! Eira toro! Eira toro! E as vacas e o touro são manso, meus amigos! São manso, não são bravo! Então vamos tocar eles! Eira vaca! Eira vaquinha! Toca, seu Juca! Toca essas vacas, homem! E olha só, meus amigos! Lá vem a próxima vaquinha! Vamos tocar elas para lá, pessoal! Vamos tocar elas aqui para a frente do sítio do seu Juca! Vamos deixar elas por aqui até chegar as novas vaquinhas! Depois a gente coloca essas aqui também no transporte E vamos levar elas lá para o campo, pessoal! Então vamos acompanhando! Não sai do vídeo! Fiquem com nós até o final! Porque daqui a pouquinho a gente vai estar mandando aquele forte abraço! Eira vaca! Eira vaquinha! Oh! Oh! Eira toro! Eira torinho! Eira vaca! Muito bem, pessoal! Seu Juca está lá, meus amigos! E vamos esperar agora que vai chegar o camel! Eu acho que vai chegar um camel transportando as vaquinhas cimental, pessoal! E lá vem o camel, meus amigos! O caminhão já entrou aqui e vamos esperar aqui que ele vai manobrar aqui, pessoal! O caminhão já está manobrando com as vacas! E será que veio todo junto, meus amigos? Vamos acompanhar então! Aqui chegou o caminhãozinho! Aí tá bom! Deu! Muito bom! Agora vamos ter que abrir aquela tampa traseira, ó! Tem uma, duas, três, quatro, cinco cabeças de vaca cimental ali! Então vamos desembarcar elas aqui, meus amigos! E a gente vai estar deixando elas aqui pra nós estar colocando elas em cria com outro touro cimental! Aqui chegou as vacas cimental então, meus amigos! Olha só, pessoal! Como vocês podem ver, as vaquinhas chegaram aqui direto na ração, mas tá vazio o coxo! Depois a gente vai ter que colocar... Vamos ter que encher ele, meus amigos! Vamos ter que colocar uma ração pra elas estarem se alimentando aqui! Vamos deixar elas confinadas aqui com o touro! Lá vem a próxima! Vamos tocar elas! E a vaca! E a vaquinha! Oh! Oh! E a vaquinha! E a vaquinha! Já desceu duas vacas, meus amigos! Vamos descer a próxima então! Paulinho tá descendo elas aqui pra nós! Vamos tocar! E a vaca! E a vaca! Oh! E a vaquinha! Muito bem, Paulinho! Vamos descer a próxima vaquinha ali! Vamos descer a quarta vaquinha! E a vaca! E a vaca! E a vaquinha! E a vaca! Muito bem, Paulinho! Vamos descer mais uma agora! Cadê a última vaquinha, meus amigos? Tá lá no fundo da carroceria do caminhão aqui! Chegou ela aqui, ó! Muito bem! Já aproveita pra estar se inscrevendo no canal se vocês não são inscritos! Olha, não esquece de ativar o sininho de notificações, meus amigos! Muito bem, pessoal! Como vocês podem ver, as vaquinhas estão aqui! E agora a gente vai ter que andar com esse caminhão pra frente e depois vai chegar o touro, meus amigos! Vamos andar com esse caminhão aqui, ó! E vamos tentar embarcar já as duas vaquinhas holandesas e o tourinho pra nós estar levando eles lá pro campo! Então vamos acompanhar aqui, vamos levantar a tampa traseira! O Paulinho acabou de levantar, vai ter que manobrar aí, Paulinho! Cuidado pra não fechar na cerca ali, homem! E olha só! Não vai bater na cerca o caminhão aí, rapaz! Lá foi o Paulinho, meus amigos! Paulinho tá levando o caminhãozinho, ó! Tá manobrando bem, Paulinho, ó! É um bom motorista! Vamos! Aí tá bom! Aí tá bom, Paulinho! Já aproveita pra tá descendo a tampa traseira enquanto que os peões tão tocando ali, ó! Vamos tocar uma aqui, ó! Eira, vaca! Eira, touro! Olha só! O touro já se foi, meus amigos! Lá foi o touro, ó! Vamos lá acompanhando aqui! O tourinho tá indo ali, ó! Ó, o touro já foi pra lá, ó! Seu Juca tá tocando! Enquanto o pessoal toca aqui, meus amigos! Vamos aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço! E o forte abraço de hoje vai pra quem, seu Juca? E o abraço de hoje vai para o nosso amiguinho Benício de São João do Polesne, Rio Grande do Sul! Mais um abração pro nosso amiguinho João Pedro de Cruzeiro da Fortaleza! Mais um abração pro nosso amiguinho Antônio Otávio! E para a sua irmãzinha, que é Mili Sofia de Caçador Santa Catarina! Mais um abração pro nosso amiguinho Breno Alves de Passo Fundo, Rio Grande do Sul! Um forte abraço e obrigado pelo carinho, pessoal! Então vamos seguir na lida aqui, meus amigos! Como vocês viram, os peões já tocaram as vaquinhas holandesas e o touro holandês pra cima do caminhão ali! O caminhão já foi embora! Vamos esperar chegar agora, pessoal! O touro, como vocês estão vendo, as vaquinhas já estão aqui, ó! Estão com fome, pessoal! Mas vamos deixar elas aqui antes, pra depois nós tá alimentando ela! Vamos esperar o touro tá chegando, meus amigos! E lá vem o touro, pessoal! O touro tá vindo no reboque do trator separado aqui! É um touro bem grandão, meus amigos! Como vocês podem ver, não cabeu dentro do caminhão lá junto com as vaquinhas! Mas ele tá vindo separado! Vamos pegar, vamos desembarcar eles! E vamos deixar ele com as vaquinhas aqui, pra ficar confinado aqui com elas, então! E olha só, meus amigos! Vou pedir pro Paulinho! Paulinho, quando der, já abre a tampinha aí pra nós tá descendo ele! Muito bem, Paulinho! E vamos tocar ele aqui, ó! Eera, touro! Eera, touro! Oh! Eera, touro! E o touro não quer descer, meus amigos! Será que é muito alto? Vamos tocar ele! Eera, touro! Eera, touro! Eera, touro! Uma, duas, três, quatro, cinco vaquinhas, meus amigos! Que a gente vai tá colocando em cria com esse touro aqui, ó! Esse touro é muito lindo, meus amigos! Eera, touro! Eera, touro! Oh! Oh! Tá descendo! Toca, Pian! Toca o touro, Pian! Muito bem, pessoal! Como vocês podem ver, o tourinho já desceu aqui, ó! Tá junto com as outras vaquinhas! Pessoal, vou aproveitar, vou pedir pro Eric colocar uma ração no coxo ali, ó! Pra as vaquinhas se alimentar já! E olha só, meus amigos! Como vocês podem ver, o touro já desceu! Já ficou aqui com as vaquinhas! E as vaquinhas estão esperando a ração! Eric, quando der, coloca uma ração aí! Muito bem, Eric! O Eric já tava com a ração na mão! O Eric já tava com o pote ali, ó! Essa ração é muito boa! A gente dá pra nossa ovelhas! E olha só! E vamos tá dando aqui pras vaquinhas também, ó! Olha só, meus amigos! Que maravilha! O Eric encheu o coxo ali, ó! Já aproveita pra tá deixando aquele like, pessoal! As duas vaquinhas se alimentaram já chegaram aqui! Quem vai tá vindo agora? E olha só! O touro, meus amigos! O touro também veio se alimentar! Então tá, pessoal! O vídeo de hoje foi esse! Espero que vocês tenham gostado! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! 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 Tchau!